O Pouso Alegre Futebol Clube conseguiu o tão sonhado acesso ao módulo 2 do Campeonato Mineiro e disputa grande final neste domingo. Conheçam pouco mais a equipe do Pousão. Cairo Alberto Marangoni, o goleiro Cairo, tem 34 anos. Nasceu em Franca, São Paulo, veio do Atibaia, já passou pelo Guarani e pela Ponte Preta. O veloz lateral direito Léo Pereira, Leonardo Pereira dos Santos, de 21 anos, nasceu em São Paulo, veio do São Caetano e tem passagem pelo Palmeiras. O zagueiro Lucas Rocha, de 23 anos, foi o autor do primeiro gol do Pousão na goleada da semifinal. O camisa 3 é de São Bernardo do Campo, tem passagens pela Portuguesa e estava no Atlético Cajazeiras, da Bahia. Danilo Santos da Silva, o zagueirão Danilo, tem 26 anos. Nasceu em São José dos Padres, no Maranhão, veio do Comercial de São Paulo e já passou pelo Fluminense. Elivelton Lima, o lateral foguinho, tem 22 anos. É de Araucária, no Paraná, veio da URT, já jogou no Boa e no Guaratinguetá. O experiente volante mineiro, capitão do time, é José Eduardo Filete, de 33 anos. Nasceu em Jacutinga, veio do Nacional do Amazonas e já atuou pelo Bragantino, pelo Boa e pela Caldense. Roldan, Matheus Roldan Santos, de 23 anos, é de Itaúna. O camisa 8 do Pousão, estava no San Joanense, de Portugal, já passou pelo Atlético Mineiro e pela Caldense. Jean Marcos Souza, o Jean Natal, de 27 anos, é de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, e jogava no Globo, do Rio Grande do Norte. Já atuou na Portuguesa e no 13 da Paraíba. Neider Alexander Batalha, tem 22 anos. O colombiano é o primeiro estrangeiro a vestir a camisa do Pouso Alegre. Já jogou na Penapolense e no 15 de Jaú. O centroavante Gênesis Fernandes de Andrade tem 28 anos e é de Araputanga, no Mato Grosso. Veio do Iporar de Goiás e já jogou no Boa e na Patrocinense. Romarinho tem 23 anos e veio do Corumbaense, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, sua terra natal. Seu nome verdadeiro é João Pedro Rodrigues. O apelido surgiu quando jogava com seu irmão e ambos não combinavam dentro de campo, quando foram apelidados de Romário e Edmundo. Mascote Franklin Giovanni Chagas é de Candeias, Bahia. Estava no Braga, de Portugal. Já atuou pelo Atibaia e pelo São Caetano. Leonardo Gobo dos Santos, o Léo Turbo, de 22 anos, nasceu em Taubaté. Veio do Veloclube de São Paulo. Matheus Souza, de 23 anos, é de Teresina, Piauí. Já atuou pela Caldense e pelo Ituano. Felipe Alves, de 29 anos, é de Flórida, no Paraná. Veio do Joinville, já jogou no Boa e na Portuguesa. O pouso alegrense, Airan Cairo Ferreira, tem 28 anos, estava no Capivariano de São Paulo. Tem passagens pela Portuguesa e pelo Coritiba do Paraná. O lateral, Pedro Henrique de Souza, é de Pouso Alegre e estava no Cap Uberlândia. Passou pelo Guarani e pela Ponte Preta. O atacante Pedrinho, Pedro Luiz Almeida, de 21 anos, também é de Pouso Alegre. Já jogou no Jacutinga e no Santa Ritense. Alain Rodrigues dos Santos, de 23 anos, é de Pindamonhangaba. Veio do São Bernardo. Matheus de Melo Abreu, de 21 anos, é de São Paulo e veio do Atibaia. O volante Adriel Coelho Macedo, de 23 anos, é de Candeias, Bahia e jogava no Dorense, do Sergipe. Bruno Menezes de Jesus, de 23 anos, nasceu em Capela, Sergipe. Veio do Iporá, de Goiás. Russo Maurício Alexandre Oliveira, de 22 anos, é de São Caetano do Sul e veio do Primavera, de São Paulo. A Laor Silva dos Santos, de 23 anos, veio do 15 de Jaú. Caio Vieira, de 23 anos, nasceu em Santo André. Estava no Comercial de São Paulo. Vitinho, Vitor Leonardo da Silva Oliveira, de 22 anos, é de Paraupebas, Pará. Veio do Manaus do Amazonas. O goleiro Jefferson Hermes, de 23 anos, é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Jefferson Ribeiro de Freitas, de Goiânia, tem 21 anos e também é goleiro. O treinador Rogério Henrique Alves, nasceu em Borda da Mata. Jogou no Atlético Monte Azul de São Paulo, no Grêmio Maringá e no Goiás. Já treinou vários clubes do Brasil e do exterior, entre eles o Ituano, o Daen Riun da Coreia do Sul, o Oudon dos Estados Unidos, o Uberaba, o Ipatinga e o Araxá. O auxiliar técnico é Diego Silva Ferreira, o Diego Paulista, nasceu em São Paulo e veio do Uberaba. O preparador físico é Rogério Neves, de Cuiabá e veio do Noroeste de São Paulo. O preparador de goleiros é Éder Santos, veio do Ipatinga, time da sua terra natal. O fisioterapeuta é Hélio Moscardim Vitório Neto, de Cravinho, São Paulo e veio do Barretos. Parabéns, Pouso Alegre, pelo acesso ao módulo 2 e que sejam campeões neste domingo. Somos guerreiros invencíveis, o nosso lema é jogar futebol, no gramado a esperança do lado, brilha forte como o brilho sol. Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até ser os primeiros. Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até ser os primeiros. Somos fiéis, somos dragão, somos gimina.